Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão da descrição abaixo. A Monster Who Levels Up, capítulo 4. Rapidamente afastando as emoções negativas que sempre invadiam sua mente quando saía, Sai Jin retornou à sua caverna, uma que parecia uma moradia respeitável, bem, mais ou menos. Ele então começou a formular um novo plano. Agora que era um lobo cinzento, poderia ir um pouco mais longe para caçar. A questão era, sem dúvidas ainda seria perigoso. Mesmo seu nível de peculiaridade ainda sendo apenas 3 e tendo avançado de lobo marrom para cinzento, os monstros na área de caça de grau baixo continuariam sendo um grande desafio. Além dos lobos cinzentos dentro da área de caça de grau baixo, existiam guerreiros orc, soldados esqueleto e trolls. Cada um deles era mais poderoso que um lobo cinzento. A razão pela qual esses lobos eram reconhecidos como criaturas de nível baixo e podiam sobreviver nesta área se devia apenas pelo fato de formarem grandes matilhas para caçar. Teria sido melhor se a forma de orc também tivesse evoluído. A julgar por apenas a forma de lobo marrom ter evoluído, todas as suas três formas de orc, lobo e goblin, deviam ter critérios diferentes, condições específicas atribuídas a cada uma. Se sua forma de orc evoluísse para uma de guerreiro orc, então não seria problemático para continuar usando o mesmo padrão de caça, caçando lobos marrons, mas, infelizmente, não era esse o caso. No momento, sua forma de lobo cinzento possuía um nível de força física muito superior à da forma de orc. Isso significa que devo caçar com a forma de lobo. Saijin livrou-se de todas as preocupações e complicações em sua cabeça e se levantou para sair. Ficar sentado queimando seus neuroneus não iria servir para nada. Por enquanto, deveria fazer um teste. Ele moveu todos os quatro membros e saiu da caverna. Como esperado, as leis da área de caça de grau baixo eram muito mais perigosas do que as das áreas de grau baixíssimo. Os grosseiros lobos cinzentos com olhares ferozes não podiam ser comparados aos lobos marrons. Se fosse para comparar apenas o tamanho do corpo, então a atual forma de lobo cinzento de Saijin era uma vez e meia maior que a normal. Mas, foi espetacular ver seis lobos cinzentos rasgando um orc guerreiro que estava patrulhando em pedaços. Era algo que não parecia agradável ou impressionante. Perdendo sua motivação, Saijin se virou e seguiu por outro caminho. Desde as suas costas, ruídos que pareciam estranhamente semelhantes aos de cães mastigando vorazmente um brinquedo e gritos desesperados de dor podiam ser ouvidos. Saber que não estava no cardápio do dia dos lobos transmitia uma pequena sensação de alívio. Ele então se dirigiu a um ponto externo da área de caça. Isso foi depois de balançar a cabeça por algum tempo. Numerosos monstros inevitavelmente se reuniam em torno de uma fonte de água, como rios e lagos. Isso poderia resultar em uma espécie de área para uma matança em potencial. Por essa razão, a maioria dos monstros de nível baixo, fisicamente frágeis, viviam em grupos, se estabelecendo em áreas externas, o mais longe possível dessas fontes de água. Por exemplo, monstros como Goblins. Os pensamentos de Saidin provaram-se corretos. Ele abriu seus olhos abruptamente, um sorriso profundamente sinistro estampado em seus lábios. Ao longe, viu uma fogueira queimando brilhantemente, iluminando uma pequena e pitoresca aldeia, composta por várias cabanas primitivas. Saidin se aproximou lentamente do lugar. Era bem provável que tinha encontrado uma aldeia de Goblins nessa área de caça, provavelmente praticavam medicina ou feitiçaria. Esses monstros possuíam uma força física patética. As coisas com as quais precisava ser cauteloso eram, se fossem Goblins que praticavam a medicina, precisaria procurar por venenos. Se fossem Goblins interessados em feitiçaria, então precisaria se preocupar com maldições. Não era fácil se defender dessas coisas. Por isso, se o nível do Goblin estivesse superior ao nível baixo, independentemente de suas classificações, cavaleiros e caçadores considerariam no principal monstro a se evitar. Como se fosse algum tipo de praga, Saidin viu dois Goblins de pele verde. Um deles tinha tatuagens por todo o corpo. Provavelmente eram dos conhecidos Goblin Elite. São do tipo médico, pensou Saidin. Ele usou seu nariz para confirmar. O sentido olfativo supersensível do lobo cinzento captou o cheiro inconfundível de ervas, confirmando suas suposições. Dois Goblins realizaram um tipo de ritual de despedida e se afastaram. Vendo isso, Saidin rapidamente abaixou seu corpo e se escondeu na grama alta. Aquele com várias tatuagens no corpo começou a caminhar para o lugar onde ele estava escondido. A julgar pelo objeto semelhante a um binóculo, bem como o par de sapatos, que a criatura tinha em sua mão e em seus pés, parecia que esse Goblin estava saindo para fazer uma exploração ou coletar ervas medicinais. O coração de Saidin bateu mais e mais rápido conforme o Goblin Elite se aproximava. Um passo. Dois passos. Inconsciente do perigo que espreitava nos arbustos, a presa se aproximou da armadilha sem pressa. Ao ver isso, os músculos do lobo ficaram rígidos devido à antecipação. Ele estava inconscientemente babando. À medida que a hora de atacar chegava, ele se levantou levemente na metade do caminho, com as orelhas baixas, para reduzir a quantidade de vento que possivelmente freava. No entanto, goblins eram espertos e sempre estavam em alerta em relação a monstros, principalmente um Goblin Elite. Para capturá-lo, teria que ser o mais discreto e cauteloso possível. Como se esperava de uma criatura tão perceptiva, o Goblin Elite parou bem perto da armadilha, sentindo a aura inquieta que permeava o ar. Mas Saidin não esperou mais, chutou o chão e atacou sua presa. Ignorando a distância, a fera aterrorizante correu em direção ao seu alvo como se fosse um tsunami. Está longe! Acontecia que o Goblin estava fora do alcance. Para piorar as coisas, a criatura também recuperou boa parte de sua compostura. De fato, a maldita coisa que ele tinha puxado era uma arma primitiva, e apontou-a em direção de Saidin. Como é condizente com o apelido de Elite, não havia nenhum resquício de medo presente em seu comportamento calmo. Todas aquelas tatuagens não eram apenas uma demonstração. Filho de uma puta! Mas Saidin estava muito mais desesperado que o Goblin. Seu desespero, alimentado pelas emoções de mágoa e medo, empurraram-no para além do limite físico das pernas do lobo. E como os ventos tempestuosos e pálidos, o lobo cinzento avançou e afundou suas presas no pescoço do Goblin antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Quase ao mesmo tempo, uma janela de alerta apareceu, como se fosse uma mensagem de vitória. Saidin quebrou o pescoço do Goblin Elite enquanto lia o aviso da janela. O sangue do monstro entrou em sua boca, passando por suas presas. Em seguida, outra janela de avisos apareceu em sua visão. Saidin inclinou a cabeça ligeiramente. Isso era uma coisa boa? Mas desde que estava em uma situação tão boa, no meio do acampamento inimigo, não podia se dar ao luxo de refletir sobre o que estava acontecendo. Crê em quem? O tumulto criado devido à caçada de uma fera despertou um bando de Goblins. Eles estavam correndo em direção ao barulho. Sentindo a intenção assassina, Saidin nem olhou para trás. Mas, sequer uma vez, enquanto fugia do local. Os incontáveis dardos venenosos, obviamente disparados pelos Goblins irados, preencheram o ar por trás dele, mas a velocidade de corrida de um lobo cinzento era muito superior à deles. A visão de um lobo cinzento sacudindo os quadris de forma excitada com um Goblin Elite pendurado em sua boca enquanto caminhava de volta para sua casa na área de caça de grau baixíssimo poderia facilmente ser descrita como cativante. Bem, um pouco cativante, mas no meio disso, Saidin de repente notou um leve, porém, doloroso, gemido soando de algum lugar. Depois de abaixar o Goblin cuidadosamente, suas orelhas se levantaram bruscamente para escutar. Ah, ah! Tão fraco que parecia capaz de morrer a qualquer segundo, mas com certeza estava lá. Era o gemido de uma pessoa em apuros. Não havia necessidade de pensar muito. Um humano queria ajudar outro humano. Saidin pegou o Goblin morto novamente e rapidamente correu em direção à pessoa que estava à beira da morte. Depois de correr a toda velocidade por um minuto, encontrou uma figura gravemente ferida sobre a densa grama. A lesão dessa pessoa era terrível o suficiente para fazer com que virasse a cabeça para outro lado. Ele podia ver os intestinos dentro do abdômen rasgado, o sangue carmesim escorrendo, os gemidos intermitentes que escapavam dos lábios, em meio a coisas vermelhas borbulhantes que preenchiam sua boca. Mesmo sendo uma ferida extremamente séria, que teria matado uma pessoa instantaneamente, essa pessoa, uma mulher, ainda estava se apegando desesperadamente à vida. Sua consciência tinha ido abaixo, mas ela continuou gemendo de dor, enquanto ambas suas mãos estavam formando punhos apertados, como se não pudesse aceitar o destino iminente de sua morte. Como humana, sua profissão era de cavaleira, a filha do mestre da Ordem de Cavaleiros Corvo, supostamente a mais poderosa Ordem de Cavaleiros da Coreia do Sul. Apenas há um passo de realizar o feito de ter o mais jovem cavaleiro de nível altíssimo da história, Kim Yoo-hin. As alegações de ser uma beleza notável não eram todas vazias. Mesmo enquanto estava precariamente sobre os limites da morte, a beleza de Yoo-hin ainda não tinha desaparecido. Mas a descrição de sua deslumbrante beleza e a admiração por sua personalidade teriam de esperar um pouco. Toda a honra e glória só poderiam ser mantidas se alguém conseguisse sobreviver. Derrubando o Goblin Elite Morto, Sae-jin rapidamente assumiu a forma de Orc. Como um Orc gigante, essa mulher esbelta parecia mais leve do que uma pena. E, então, ele até mesmo pegou a carcaça do Goblin, que estava planejando abandonar, jogando-a sobre um ombro, e correu apressadamente em direção à sua base de operações. Ele só esperava que pudesse chegar a tempo. Sae-jin colocou a mulher na cama de pedra e mudou para a forma de Goblin. Devido à sua baixa estatura, teve que subir na cama para cuidar de todas as feridas. E, assim, como se fosse mentira, poderia dizer exatamente quais poções precisaria fazer, e também os ingredientes necessários para cada uma delas. Grama indutora de sonhos, jejum líquido, grama escorpião e uma pedra de mana de grau baixo. Sae-jin começou a vasculhar os pertences do Goblin Elite Morto. Felizmente, encontrou todos os ingredientes necessários, bem como um homo farise e um pilão, tudo dentro da pequena mochila que o Goblin carregava em suas costas. E o item mais importante para a criação do remédio, a pedra de mana de grau baixo, ele tinha um par em mãos, então isso foi resolvido. Sae-jin começou a seguir as etapas para criar a poção que estava gravada em seu cérebro. Dividindo os ingredientes em medidas iguais, ele colocou todos seus esforços ao socá-los no homo farise. Quando as ervas estavam socadas ao ponto, ele adicionou a pedra de mana e continuou socando. Foi quando o milagre aconteceu. A sólida pedra de mana se derreteu em um líquido que emitia uma luz azul clara, misturando-se com os outros ingredientes. Não parecia ser diferente dos outros remédios emergenciais vendidos nas lojas, mas os efeitos seriam extremamente diferentes. Usando o conhecimento a respeito de ervas que agora estava profundamente enraizado em sua mente, Sae-jin pôde averiguar a vantagem ao comparar. Parecia que ele tinha feito uma poção de grau médio. Se o medicamento emergencial que estava disponível para todos podia apenas curar feridas superficiais, então sua própria poção milagrosa não iria sanar apenas os ferimentos profundos, como também iria repor o sangue perdido. Ele aplicou um pouco do líquido nas feridas da mulher e despejou o resto na garganta dela. E, então, o milagre começou. A lesão assustadora que estava em seu abdômen, deixando os órgãos internos expostos, lenta e seguramente começou a se regenerar. Sua pele pálida, que parecia sinalizar a morte próxima, recuperou um pouco da cor perdida. Vel, Sae-jin soltou um suspiro de alívio ao ver a recuperação da mulher. De repente, várias janelas de mensagens apareceram e atrapalharam sua visão. A bondade de um Goblin. É. Não só a forma de Goblin evoluiu, ele até mesmo conseguiu uma habilidade. Sae-jin lutou duro durante o mês inteiro, caçando como um louco, até sentir que suas costas estavam a ponto de se quebrar em duas. E, ainda assim, não pôde sequer notar uma pista de qualquer habilidade por todo esse tempo, mas aqui estava ele agora, recebendo três delas em apenas um dia. Essa emoção que estava sentindo era de felicidade, pânico, descontrole com um vazio inexplicável. O que quer que fosse, Sae-jin ficou lá, parado, imóvel, olhando para as janelas de mensagens. Enquanto isso, sem aviso algum, uma única e modesta tatuagem apareceu em sua testa.